Música Nós temos a necessidade de trazer para dentro das escolas as nossas crianças, nossos adolescentes que estão numa faixa etária e hoje estão pelas ruas e a gente pensou então em criar condições para que isso acontecesse de forma mais efetiva nas nossas escolas municipais. Então nós criamos um programa de educação integral que fosse mais flexível e que pudesse ser aplicado nas escolas municipais de Jaraguá do Sul. Nós fizemos isso em 13 escolas no ano de 2013 e agora estamos estendendo para 8 escolas em Jaraguá do Sul, 8 escolas municipais, atendendo diversas faixas etárias, mas de uma forma muito tranquila, pensando num programa que fortaleça o ensino, mas a nossa maior necessidade é fazer com que as famílias fiquem tranquilas, que as crianças fiquem nas escolas então desde amanhã até o final da tarde e que elas tenham o excelente atendimento que hoje nós temos nas nossas escolas, com 3 refeições diárias, com atendimento de reforço pedagógico, com aumento na área das ciências exatas, de currículo. Então a gente está trabalhando todo um processo que a gente quer implantar em toda a rede ao longo do mandato do Dieter e Jaime. A gente quer trabalhar, agora a gente está trabalhando com a perspectiva de 50% das escolas e não das crianças com educação integral, então a gente tem essa perspectiva até o final desse mandato, dos 4 primeiros anos do mandato do Dieter e Jaime, de atender pelo menos 15 escolas, que seria 50% da rede, com esse tipo de programa de educação integral. Legenda Adriana Zanotto